A principal preocupação de Barroso com a PEC que mira o STF. O presidente do STF, Luiz Barroso, revelou a Aliados que a sua principal preocupação com a PEC aprovada no Senado não é o texto em si. Cara, não foi que a gente falou que o texto em si, eu não vejo nada demais nesse texto? Não é o que a gente vem falando a semana toda? Olha só como é que as coisas, exatamente o que a gente vem falando no nosso canal. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Alberto Barroso, revelou a Aliados qual a sua principal preocupação com a PEC que limita decisões monocráticas da corte aprovada no Senado. Segundo Barroso, o conteúdo da PEC em si mudará pouquíssima a rotina do Supremo. Ué, mudará pouquíssima? Por que eles estão tão preocupados? Aí ele vai revelar. Afinal, são poucos os textos aprovados pelo Congresso Nacional que são derrubados por decisões de único ministro da corte. Mesmo que a proposta de emenda à Constituição seja convalidada pela Câmara, o STF continuará tendo a palavra final, por meio do colegiado, sobre textos aprovados pelos parlamentares. A grande preocupação de Barroso é com o timing da PEC. Na visão do ministro, a aprovação do texto do cenário atual representa uma tentativa do Congresso de enquadrar o STF. Está vendo a preocupação do STF? Não é contexto. E o Senado está se levantando contra eles. É uma afronta. Eles estão sendo enquadrados. Aí eu coloquei no vídeo de ontem aquela matéria que dizia o quê? Que eles, se houvesse um impeachment, eles iriam estar do lado do que foi impeachment. Ou seja, eles sabem que é assim que começa. Eles começam fazendo essas leis que não vai afetar muito o STF, mas, por exemplo, depois dessa lei, qual a lei que está saindo agora? A gente vai mostrar para você. Então você começa a entender a preocupação deles e você começa a entender o que a gente vem falando aqui. Ah, agora faz sentido. Olha o que ele falou aqui. Não é possível que já há uma proposta de emenda constitucional nesse sentido. É a questão do mandato de ministro do Supremo Tribunal Federal com a elevação da idade mínima de ingresso. Hoje são 35 anos. Poderia-se elevar essa idade mínima e fixar o mandato para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso está numa proposta de emenda constitucional na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E eu considero que, assim como tantos países do mundo adotam essa sistemática, pode ser também uma sistemática muito positiva para o Brasil. Mas essa é uma manifestação minha que não vincula o colegiado do Senado Federal que, evidentemente, no momento oportuno, vai apreciar essa questão do mandato de ministro do Supremo. Você está entendendo, pessoal? Por exemplo, eles começaram... E pensa comigo. Cara, nós temos aí, vendo as atrocidades, vendo as ilegalidades durante o quê? Quatro anos, cinco anos. Ninguém falava nada. Agora a AOB está falando, os advogados estão falando, está todo mundo falando. Até a mídia está falando agora. Está todo mundo falando aquilo que a gente falava, cara. Quatro anos atrás. É tipo, eu e você, a gente olha assim, a gente fica assim, cara, o que a gente falou quatro anos atrás, vocês estavam onde? Em coma? Vocês estavam dormindo? Onde vocês estavam? Aí o presidente dos advogados brasileiros, o repórter, o jornalista. Cara, vocês estavam aonde? Será que existe uma caverna que vocês estavam dentro? E vocês não viam tudo que a gente já está vendo há anos? Só agora vocês estão vendo isso? Aí, do nada, um Senado completamente omisso, completamente omisso, do nada, na mesma semana, nós temos duas, três, quatro propostas de lei que vão diminuir o poder do STF. Então, você começa a entender. Então, não é aquela proposta. Aquela ali é o pé na porta. Viu quando a porta abre e o cara bota o pé, você não consegue fechar mais? É aquilo ali. Essa primeira parte que passou no Senado e passou, não é mesmo com o voto dos petistas, é o pé na porta. A porta abriu, o cara coloca o pé. Tentou fechar, não fecha mais. Bateu no pé. Então, eles abrem um precedente que agora o STF vai ser questionado pelo Senado. Então, a preocupação dele não é essa lei. A preocupação dele é a lei. É o Senado estar enquadrando o STF. Essa é a preocupação deles. Porque eles sabem que não vai parar ali. Eles estão simplesmente testando a água. Por isso que tanta resistência. Porque você fala comigo, Fábio, se é uma lei que não vai atrapalhar em nada o STF, por que tanta briga? Porque eles sabem que não vai parar ali. Se eles não pararem, não frearem essa primeira ação, não vão conseguir parar. Vai vir uma atrás da outra até a gente ver um pedido de impeachment. É isso que eles estão querendo evitar. É o pedido de impeachment que é inevitável se eles não pararem o que está acontecendo agora. Então, por isso, a luta deles pararem agora. Mas aí, quem é que está responsável agora? O Lira. Eu estava lendo uma matéria aqui, porque eu falei para você essa semana que o Lira está... O que o Lira está fazendo? O Lira está com uma faixa, assim, ó. Vende-se. É o que o Lira tem. O Lira está se vendendo. Existe um preço, né? Todos esses políticos aí do sistema que lutam pelo poder, eles têm um preço. Então, ele tem uma PEC, ele tem um tesouro em suas mãos. Então, ele está agora negociando. E aí, eu estava lendo uma coisa aqui sobre o Lira, que é, no mínimo, no mínimo, interessante. Eu gostaria de compartilhar com vocês para vocês entenderem isso aqui. porque a gente não vai saber o que está nos bastidores. Mas olha que interessante isso aqui. Em Alagoas, aliados já fazem campanha por Arthur Lira no Senado. Uau! O Pacheco quer ser governador de Minas. O Lira quer ser senador de Alagoas? Uau! Da onde saiu isso? De repente? Então, de repente, o Lira tem uma PEC gigantesca em suas mãos, onde a população pede que ele coloque para voto, e o Lira, de repente, se torna, entre aspas, candidato ao Senado. Interessante. É esse o preço? Uma cadeira no Senado? É esse o preço da PEC? É isso que está por venda? A gente tem que olhar, porque, cara, eles querem o poder, é uma luta pelo poder. E, claro, que um deputado ir para o Senado é um pulo, né? É um pulo. Você só tem três senadores por Estado. E você tem uma porrada de deputados. Então, deputado, 513 e 81. Então, você ser um senador é muito maior do que você ser um deputado. Então, você começa a questionar. Então, estou vendo aqui o que está acontecendo. Então, quer dizer que nós temos aqui essa briga, né? Nós temos essa briga. Ah, estou entendendo. Então, nós temos uma briga total. O STF brigando com o Lula. O Lula fingindo que não está brigando com o STF. Mas o STF não é burro. Sabe que o Lula foi o responsável por fazer esse voto passar. Agora, isso está na Câmara. Infelizmente, estamos agora chegando em dezembro. Em dezembro, tem um montão de dia que ninguém vai trabalhar. Então, dificilmente essa PEC será votada. Aí, uma pessoa vai falar Ah, você é muito desanima muita gente, Fábio. Essa PEC tem que ser votada hoje pela manhã e ser feita hoje à noite. Aí, eu explico para as pessoas. Cara, é dezembro. Essa galera não quer trabalhar. Essa galera quer pegar dia de descanso. Esse pessoal vai enrolar esse negócio aí. E, provavelmente, essa PEC, a gente vai debatê-la ano que vem. Essa é a probabilidade. Não estou desanimando ninguém. É que eu boto fatos sobre a mesa. Agora, nós estamos tendo uma manifestação agora que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso na Avenida Paulista. Cada mais manifestações que a gente faça, melhor ainda fica para a gente. Porque essa galera está olhando isso. Eles querem poder, cara. Eles estão olhando isso. Eles estão observando o capital político de cada um. Eles estão observando isso. Fábio, apesar da dificuldade de impeachment de um ministro do STF, você acha que o Pacheco vai ter coragem de colocar a proposta em pauta? Rafael, aqui nós acabamos de explicar para você porque, por exemplo, nós explicamos, fizemos uma analogia do cachorro, fizemos uma analogia da criança. A criança, o cachorro ou a criança, eles tentam ver se eles conseguem montar em você. Certo? Então, da mesma maneira, o que está acontecendo no Senado é isso que eles estão tentando. O Senado coloca uma proposta. Ela passa. O Senado coloca outra proposta. Ela passa. Essa proposta tem um apoio popular. ele coloca outra proposta. Vai chegar ao ponto que eles vão colocar um pedido de impeachment. Entendeu? Por quê? Porque eles estão indo e não está havendo uma reação forte em contra. Por isso que o que está acontecendo agora no STF é que eles estão reagindo a uma lei que não vai mudar nada. Por quê? Porque se eles reagirem a essa lei e não permitir que essa lei passe, cara, imagina comigo, Rafael, se o Senado, o Congresso, não conseguirem uma lei que literalmente não vai resolver nada, passe, como você acha que eles vão conseguir um impeachment de um juiz? Está entendendo o processo? Como que o processo é? É mais ou menos assim. Existe um ditado muito conhecido no Brasil, eu já esqueci como é que fala mais ou menos, mas é que você não pode dar um passo maior do que sua perna. Não é isso? Então, por exemplo, o seu passo tem que ser o tamanho da sua perna. Você não pode dar um passo maior que sua perna, né? Então, o que acontece? Se o Senado não consegue passar uma lei que não vai mudar o STF em absolutamente nada, como esse mesmo Senado conseguirá impeachment um juiz do STF? Impossível. Então, para o impeachment acontecer, eles têm que testar a água. Eles têm que primeiro colocar algumas leis e essas leis venham passar com muita briga. Com muita briga. A primeira lei é essa que não vai servir de nada. E o STF deixar passar? A próxima que a Tereza Cristina está ajudando a botar, talvez ela não aceitou ainda, o cara vai ser uma porrada. Porque a próxima lei é botar o ministro com um mandato de oito anos somente. E tem que ter, se não me engano, 50 anos. E claro que muita coisa ainda pode mudar na lei. Mas é uma porrada. Aí a próxima pode ser um impeachment. Mas tem que ser o processo. Não tem como você pedir um pedido de impeachment de um juiz se você não consegue passar nenhuma lei que já passou disparada no Senado. Então é um processo. É um processo. Fábio, a direita brasileira ainda está engateando. E sim, o problema não é estar engateando. O problema é quando está engateando e já pensa que é um homem grande. É tipo o jovem. Às vezes você tem os jovens, crianças, vocês têm filho, um moleque que tem 12 anos já age como adulto. Porque todos nós fomos assim. A gente quando tinha 13 anos de idade a gente pensava que era adulto. Então a direita tem muito da direita que ainda está engateando mas já pensa que é um grande da direita pensador. Você fala cara, mano, você não consegue... Eu já tive várias discussões lá, o pessoal lá do WhatsApp sabe, existem pessoas no WhatsApp que continuam acreditando que Putin é conservador. Isso é uma pessoa que acredita que ele é de direita e ele acredita ser uma pessoa que entende muito da direita. Cara, aí eu só debatendo com essa pessoa eu fiz uma pergunta que até hoje ele não respondeu. Você que acredita que Putin é bom, Putin é conservador, você me mostre um intelectual conservador que concorde com você. Um, um intelectual. Não existe, não existe um intelectual conservador que acredita que Putin é alguém bom. Aí eu falo, você é um conservador e você acredita que o Putin é bom, mas não existe um intelectual conservador que acredita nisso. Você não está vendo que você está errado ou você acha que você está certo e todos os intelectuais conservadores do mundo estão errados. Aí o cara não consegue responder, mas continua acreditando que Putin é bom. É o quê? É uma criança na direita brasileira, mas ele não percebe. Então como é que você vai amadurecer se você não percebe que você precisa amadurecer? Fábio, parabéns pelo excelente trabalho inteligente e responsável. Você vê, Bárbara, eu comecei o meu canal numa brincadeira, né? Por isso que o nome do meu canal a pessoa fala, porra, vida gringa. O que é vida gringa? Porque eu fui um brasileiro que saiu do complexo do alemão, saí da favela, do morro e vim morar nos Estados Unidos. Então, o nome do meu canal é Vida Gringa. É eu, um brasileiro, vivendo na gringa. E o canal, começamos a falar da política americana, do conservadorismo, começou a crescer. E aí eu percebi que eu tenho uma responsabilidade muito grande porque o nosso canal, ele vai crescendo, crescendo e a gente alcança milhares de pessoas. Então, eu não posso brincar com o canal. A gente não pode fazer brincadeira porque tem muita gente nos assistindo e as pessoas podem fazer coisas certas ou erradas dependendo do que a gente fala também. O cara que tem um canal grande ou canal que seja, ele pode guiar as pessoas a fazerem coisas erradas. Então, é muita responsabilidade. Sempre quando eu faço um vídeo, eu tenho que ter a consciência de que isso é uma coisa muito séria. E nós temos que ser muito sérios no que a gente está falando porque, por exemplo, eu falei para as pessoas, muitas mães, vós, tias, elas me perguntam Fábio, o que eu faço para ajudar o meu irmão, meu filho, minha tia, minha prima, um familiar meu que é petista e não consegue entender. Talvez seja a pergunta que eu mais recebo e a minha resposta ela é muito simples. A primeira coisa que você tem que fazer é você tem que ter um testemunho. É igual cristão na igreja, né? Você é um cristão e você quer que uma pessoa da sua família venha a ser cristão. Cara, a base da base é você ter um bom testemunho. Não adianta você dizer que é cristão e fazer um montão de merda e achar que as pessoas não estão vendo as merdas que você está fazendo. Todo mundo está vendo. Então, na política é mais ou menos assim. Não adianta você querer converter o seu irmão, o seu tio, sua prima se você acredita em um montão de mentiras. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é dar testemunho. Você tem que entender da política, saber o que é verdade e o que é mentira, nunca propagar a mentira. Por quê? Porque se o seu filho ver você propagando essas mentiras que pessoas colocam nos grupos, ele vai pensar que você não tem um bom testemunho. Você está propagando mentira. Mas como é que você não propaga mentira? Tem que conhecer a verdade. Então, a gente tem que mostrar para você a verdade. Tem muita gente que não gosta porque o nego bota vídeo lá no grupo e fala que isso aqui é mentira. O cara fica nervoso comigo. Rapaz, se você está colocando mentira, você tem que ficar nervoso consigo. Porque eu também já me enganei de botar meme pensando que era verdade. Eu não sou Deus. Eu também erro para caramba. Só que cada vez que eu me enganei e fui enganado e coloquei coisas erradas, eu aprendi. E hoje eu pesquiso mais. Hoje, antes de colocar uma matéria, eu faço uma pesquisa maior. Porque muitas das vezes, porque eu tenho dois trabalhos, tenho que fazer vídeo, uma correria do caramba, às vezes eu boto um negócio sem pesquisar. maior erro. Eu não faço mais isso. Agora, para vir fazer uma live, eu tenho que pesquisar para ver se é verdade. Eu não posso, de maneira nenhuma, botar coisas que não são mentirosas. Então, eu sempre falo para as pessoas, você quer ajudar o seu filho, você quer ajudar a sua filha, você quer ajudar o seu familiar? Aprenda o que é o conservadorismo de verdade. Se você diz ser conservador e você diz que Putin é bom, seu familiar nunca vai mudar. porque ele está vendo que você está confusa, você não sabe o que está falando. Você primeiro tem que aprender. É aquela coisa, como é que você vai salvar uma pessoa se afogando se você não sabe nadar? Você tem que se salvar primeiro para salvar os outros. Você tem que entender do conservadorismo, você tem que saber o que é verdade e o que é mentira para você poder ajudar os seus familiares. Muitos familiares não vão para a direita porque muitas das vezes eles olham em vocês e vocês ficam espalhando esse monte de mentira que você pensava que era verdade porque alguém num grupo botou. Então, isso tem que ser apagado da sua vida e você tem que aprender o conservadorismo, aprender o que é conservadorismo de verdade para você poder fazer com que seu familiar veja isso em você. E aí, sua família, naturalmente, eles vão vir para a direita. É uma questão natural. O seu familiar quer vir para a direita. Olha a quantidade de gente, galera. Muita gente para uma manifestação tão rápida sem muita organização, né? Uma multidão a gente pode falar isso. Não se compara com o dia 7, mas é gigantesco. É gigantesco. Fábio, quem virá como candidato da direita de 2026? Olha, eu e você a gente pode debater isso. O presidente Bolsonaro não vai debater isso porque o presidente Bolsonaro sabe se ele falar que vai ser Michele, ela será atacada e poderá ser colocada como inelegível até lá. Então, ele não pode dizer que vai ser o Zema, ele não pode dizer que vai ser o Tarcísio, não pode dizer que vai ser Michele Bolsonaro, ele não pode dizer quem vai ser. Nós podemos debater muitas pessoas que acreditam que será um desses três, ou o Zema, ou o Tarcísio, ou a Michele. Outros acreditam que pode ser até o tal do Caiado. Então, existe. Mas é muito longe, é impossível da gente saber e o Bolsonaro não vai falar. Isso é estratégia política, você não pode falar. Você tem que segurar isso aí até o último minuto do segundo tempo. Aí você solta. Porque se falar agora, serão atacados. Então, a gente não pode falar. Quer dizer, a gente pode, porque isso aqui é uma conjectura, nós não sabemos. Mas o Bolsonaro só vai falar na hora certa, tá? E aquela coisa, eu gosto do Zema, gosto do Tarcísio, gosto da Michele Bolsonaro. Eu acho que esses três são bem fortes, a Michele tá ficando cada vez mais forte. Acho que o Tarcísio provavelmente não virá como presidente, ele vai ser uma reeleição. Eu acho que seria hoje muito bom a Michele Bolsonaro e o Zema. Eu acho que seria muito bom. Mas, a gente não sabe. Se o Bolsonaro chegar e falar assim, eu quero o Zé Ruela aqui, eu vou apoiar o Zé Ruela que o Bolsonaro apontar, porque a direita, nós temos que seguir a direção da direita que sabe muito mais do que a gente sabe. Entendeu? Mais ou menos é isso que vai ser meu posicionamento. Obrigado, querida! Aí, ó, mais crianças serão adotadas por causa que você se tornou membro. Michel Presidenta. Primeiro, tem que parar com essa palhaçada de presidenta, tá? É presidente. Para com essa palhaçada de presidenta. Principalmente, um cara da direita, conservador, falando presidenta. Se for de brincadeira, tudo bem. Mas, pelo amor de Deus, né, pessoal? Ninguém vai falar presidenta. Se a Michele Bolsonaro se torna presidente do Brasil, ela não vai querer que você a chame de presidenta. Tenho certeza absoluta. Eu não sei se vocês viram o vídeo do Milley, né, porque o Milley agora, ele chamava a presidente de presidente. Ela não gostava. A presidente está do Congresso. Que ela dizia, não presidente, presidenta. Ele fala presidente. Presidente. O espanhol fala presidente, eu vou falar presidente. Ela ficava bem briga, ficava brigando com o outro. Interessantíssimo. Vamos lá. É, mais ou menos isso, dona Rosa. Se o Putin é conservador, a senhora é uma deusa. É mais ou menos isso. É o nível que a gente vive hoje explicando para as pessoas um mais um. E o cara diz, o pior é que a pessoa que acha que Putin é sensacional e só faz estar ajudando o seu povo, pensa que é um grande conhecedor do conservadorismo. Vamos lá. Fábio, será que a volta na Columbre vai ser bom para o Senado? Da outra vez ele travava tudo. Olha, Darcy, não espero nada de bom de Alcolumbre. Tá? Nada. Me desculpa, mas as minhas expectativas é igual Romário. As pessoas estão assim, ai meu Deus, eu me sinto traída com Romário. Olha, pelo amor de Deus, ninguém se sentiu traído para o Romário. Todo mundo sabe que esse cara não presta. Então, ninguém se sentiu traído. A questão do Romário foi a mesma questão do Pacheco. O povo mineiro teve que votar no Pacheco. E o povo do Rio teve que votar no Romário, porque a outra opção não existia. Ah, volta no Daniel Silveira. A gente sabia que o Daniel Silveira ia ser preso. Então, o cara do Rio sabia disso. Então, ele vota no Bolsonaro. Vota no Romário. O Romário é o quê? É o cara que vai dar dez chutes para fora e um para dentro. Ao menos, ele coloca um para dentro às vezes. Então, eu fico surpreso quando ele acerta. Quando ele erra, eu já esperava. Espera. Já esperava.